Bom, então é o seguinte, eu vou te mostrar aqui como corrigir alguns erros que pode vir aparecer no seu simulador de voo quando você faz a instalação de alguma aeronave, ok? Esses erros, eu vou falar agora, é sobre o registro. De repente você instalou o seu simulador de voo, mas antes dessa instalação tinha uma outra instalação. Então o que acontece? Na sua instalação anterior, a pasta do seu simulador estava em outro local, ok? Aí quando você faz a instalação dele de novo, o seu Windows não registra o seu simulador de voo no local que ele está agora. Ou até mesmo você trocou, você fez a instalação do seu simulador de voo, correto? Então, lá na pasta que ele sempre vai, e de repente você trocou, você moveu essa pasta para um, por exemplo, um HD, um outro HD que você tem, um HD secundário que tem mais espaço. Aí o que você fez? Você entrou no simulador, ele funcionou e você deixou do jeito que está, ok? Mas o que acontece? Tudo bem, o simulador de voo, ele abre, ok? Ele vai abrir perfeitamente, vai funcionar. Mas quando você vai fazer a instalação de alguma aeronave mais completa, essas aeronaves que, por exemplo, PMDG, iFly, Carenado, A2A. Aí o que acontece? Alguma coisa deixa de funcionar, ok? Porque quando você faz a instalação dessas aeronaves mais completas, muitas coisas que é instalada junto com a aeronave, precisa de saber aonde que o seu simulador de voo foi instalado. Aí o que acontece? Você até instala a aeronave, alguma coisa nela funciona, mas aí quando você vai ver mais profundamente, alguma coisa não está funcionando. Aí é por causa disso, porque no registro do seu Windows, ok? O registro do seu simulador não está no local correto, tá bom? E às vezes, acontece muito de você, acabou de formatar a máquina, sua máquina está 100% limpa, não tem registro de nada, você faz a instalação do seu simulador de voo. Mesmo assim, o seu Windows não pega o local correto do registro do seu simulador. Quando você vai fazer a instalação dessas aeronaves, acontece algum tipo de problema, ok? Normalmente um efeito que não funciona, algum comando que não funciona, nem sempre tudo não funciona, tá? Ok? Mas vamos lá então. Esse programa aqui, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, tá bom? Você clica lá, faz o download, aí ele vai para a pasta de downloads, tá bom? Normalmente eu vou enviar ele compactado, aí você vai ter que descompactar ele, tá bom? Normalmente ele vai estar assim, olha, dessa maneira aqui, tá bom? Aí você vai ter que ter o programa em RAR instalado na sua máquina, aí você vai clicar aqui do lado direito do mouse e vai vir aqui, extrair para. Aí vai ser criada uma pasta, ok? Com esse programa lá dentro, ok? Então vamos lá então, a correção do registro aqui, ok? Você vai pegar esse arquivo aqui, correto? E vai executar ele como administrador. Muita atenção nessa hora, tudo que você for instalar sobre o seu simulador de voo, aeronaves, o próprio simulador de voo, é como administrador, ok? Se não, alguma coisa realmente vai deixar de funcionar mesmo, tá bom? Então vamos lá, você vai clicar do lado direito do mouse, muita atenção, tente clicar do lado direito do mouse e outra coisa também, você tem de ser o usuário principal da sua máquina. Se o seu computador tiver dois usuários, você tem de estar usando o usuário principal, ok? Não o secundário, tá bom? Aquele primeiro que foi instalado, entendeu? Quando você instalou o seu Windows, aquele primeiro usuário que é obrigado a ser feito, é nele que você tem de estar, ok? Para poder fazer a instalação do simulador e tudo correr sempre 100%, tá bom? Então vamos lá então, você clica do lado direito do mouse aqui em cima desse ícone e executa como administrador. Aí vai abrir essa tela aqui. Ele serve para o FSX, ok? E para o 2004. Então vamos clicar aqui, olha, para o FSX, ok? Aí o que acontece? No meu caso aqui, olha só, ele abriu aqui um outro local. Foi até bom. Ele abriu um outro local aqui, correto? E ele abriu aqui até a pasta do meu 2004. Então o que acontece? Eu vou localizar a pasta do meu FSX, tá bom? Eu vou em Disco C, vou em Arquivos de Programa x86, vou procurar a pasta Microsoft Games, tá bom? Microsoft Games, vou entrar nela. Vou entrar dentro, muita atenção nessa hora. Eu vou entrar dentro da pasta Microsoft Flight Simulador x e eu vou ou com a roda do mouse ou arrastando isso daqui para baixo. Eu vou lá embaixo, no final, e vou localizar esse arquivo aqui, ó, de nome FSX. Eu vou clicar uma vez nele, olha lá, cliquei uma vez nele, apareceu o nome dele aqui embaixo, FSX. E vou clicar em OK. Aqui, ó, abrir, olha. Muita atenção nessa hora, tá bom? Vou clicar em Abrir, ok? Olha lá, cliquei em Abrir. Apareceu aqui, correto? E agora eu vou clicar em... É... Agora eu vou clicar aqui, ó, em OK, certo? Cliquei em OK, pronto. Então, agora você reinicia o seu computador, correto? E tranquilo, agora pode deixar do jeito que tá, tá bom? Então, o registro do seu simulador foi feito corretamente, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui com o vídeo. Se inscreve no canal, dá um joinha, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário que vai ajudar muito, ok? Então, tá jóia.